Oi gente, eu sou Celune, sacerdote da tradição Caminhos das Sombras e hoje eu vim fazer uma indicação de material. É livro Celune? Não! O que é isso então? É um altar portátil? Foi feito pelo meu amigo Aldebaran, o dono da loja Mandrake Custom. Vou deixar o link aqui embaixo, tá no Facebook pra vocês poderem ver o trabalho dele. Ele trabalha com biscuit, trabalha com pinturas, enfim, uma pessoa com múltiplos talentos. Ele construiu esse altar portátil, como vocês veem, é MDF, tá todo pintadinho aqui com símbolos mágicos. Atrás também tem pinturas. Ele aplicou fechaduras de couro, dá uma olhada, tá vendo? E eu vou abrir pra vocês verem o que tem dentro, porque ele realmente vira um altarzinho. Você carrega ele pro seu altar... Desculpa. Você carrega ele pro seu ritual, aonde você for. Então vamos lá. Tô abrindo. Aqui é ele por dentro, dá uma olhada. Parece que eu derrubei uma figura. Vamos por partes. Dentro, ele tem dois suportes como este, aonde você coloca a figura do Deus. Olha que bonito. Assim. Vou colocar aqui, depois vou montar da deusa também, já. E tá aí a deusa no seu suportezinho. Como é o próprio Aldebaran que faz, inclusive, as figuras, se você tiver preferências a respeito das figuras que vão estar no seu altar, você pode fazer pedidos. Ele vai poder personalizar pra você, porque é construção dele mesmo. Então vai ficar bom. O que mais que vem no altar, Celune? Vem tudo que tem no altar. Vem cálice. Vem suportes de vela. Olha só. Celune, você já usou? Já usei. Já usei. Vem dois fotinhos pra vocês colocarem oferendas. Olha só. Olha os detalhes, que bonitinho. Ó. Vem dois. Dá pra pôr vela nesse também, Celune? Olha, até dá. Mas como ele é abauladinho aqui dentro, pode ser que fique um pouquinho mais difícil. Mas dá. Dá pra pôr. Mas eu costumo colocar outras coisas. Líquidos, oferendas e tudo mais. O que mais que vem, Celune? Vem um pentáculo. Ele é também de base madeira e aqui é biscoito pintado. Olha que bonito. Vem algumas pedras, que também podem ser personalizadas. Aqui na minha veio ametista, olho de tigre e, claro, um cristal, né? Que é pau pra toda obra. Vem velas. Essas ainda são as originais, que eu ainda não usei, mas vem velas. Você também pode fazer os seus pedidos aí. Vem incenso. Vem um incensário. Olha só. Pequenininho. Ó, tamanho da mão, pequenininho. Vem um pentáculo de altar, de mesa, né? De você colocar em pé. Aquele lá, o outro que eu mostrei, esse aqui, é de pôr deitado no altar. Esse aqui você coloca em pé no altar. Vem uma varinha, não muito pequena, ó. Você vê? Ela é menor do que uma varinha comum. Tá vendo? Ó, ela é menor do que uma varinha comum. Não é do tamanho do meu braço, mas é uma boa varinha. Isso também pode ser personalizado. A minha pau de goiabeira. Inclusive, adoro. Vem ervas pra você poder fazer purificação. Olha só. Vassourinhas de bruxa. Feitas de alecrim e tomilho. Vem banho de ervas. Vem ervas pra defumação. E vem um pouquinho de alecrim do campo no meu. Eu pedi a alecrim do campo. Se você tiver encomenda de outra erva que você queira e o Adebarã puder colocar, ele também personaliza para você. Vem um rosário da deusa. Olha só que bonito. Esse meu é feito de hematita. Tá vendo? É um rosário mesmo. Tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Treze contas entre uma bolota e outra. São treze nesse aqui. Já vi rosários de nove. Já vi rosários de seis. Ele colocou treze. Bem número da deusa. E aí, tá aí o rosário. Vem mais coisas. Tô pegando aqui. Vem uma pinha. Essa aqui tá pintadinha de vermelho. Tá linda, linda, linda. Bem pequenininha. Vem uma concha. Olha que bonito. Vem uma concha. Vem uma pena. Ó. Pena de coruja. E vem... Representações dos quatro elementos. Ele pegou pedras, reixos de rio. E fez representações dos quatro elementos. Olha só. Esse é o da água. Esse é o do fogo. Esse é o da terra. E esse é o do ar. Por fim, vem uma toalhinha de altar. E vem um bilhetinho super fofo, contando quem ele é. Vou contar aqui pra vocês. Olá, eu sou o Alde, criador da Mandrake Custom. Não tenho palavras para agradecer o seu caminho pelo meu trabalho. No meu caso, é verdade. Fico honrado em poder levar mais magia pro seu dia a dia. Aqui está a Witch Box. Ela passa a ser o seu portal para um mundo novo e cheio de bênçãos. Beijos e muito obrigada. Então, ele chama isso de Witch Box e eu chamo de altar portátil. Cuidado, não molhar, nem lavar, limpar com pano umedecido, não expor ao fogo, por favor. Guardar longe da luz e do calor. E cuidado pra guardar, porque algumas peças são frágeis. Ele coloca o contato dele aqui, pra gente poder entrar em contato. E é isso. Deixa eu mostrar pra vocês a parte de dentro da caixa, que também é linda. Olha só. Tudo pintado à mão. É tudo pintado à mão. Agora eu vou montar ele aqui. Uma possibilidade de montagem pra vocês verem ele montado, tá? Ah, eu esqueci de falar uma coisa importante. No meu altar portátil não veio a Tami. Porque eu uso um outro Atami que eu já tenho e que eu gosto de usar. Mas se você quiser um, ele pode vir, tá? Vem um Atamizinho pequenininho de metal bem bacaninha, tá bom? Então, eu vou mostrar pra vocês uma possibilidade desse altar montado. Olha só. Tá lá, ó. Coloquei a toalhinha. Você poderia colocar velas dentro dos suportes de vela. Eu não coloquei agora, porque como eu montei em cima do meu sofá, poderia ser que desse um rolo, né? Mas tá lá. Aí. Pra vocês verem uma possibilidade deste altar montado. Ah, Celune, eu podia fazer em cima da caixa fechada? Lógico. Inclusive, já fiz. Ah, Celune, eu podia tirar e fazer em cima do homens? Com certeza. Com certeza. Eu poderia colocar coisas minhas? Com certeza. Eu preciso ter algum tipo de cuidado específico com esse altar? Não, não. O que você precisa ter é o mesmo cuidado que você teria com o altar normal. Purificar, consagrar, fazer tudo direitinho. Já avisar esses materiais que eles serão de viagem, serão de não local fixo. Claro, se você for fazer isso, né? Mas veja, atrás do altar, tá ali, ó, tem uma almofada. Eu coloquei a almofada ali pra vocês terem uma noção da dimensão de tamanho dele. Tá? É uma almofada grande, mas ainda assim, ó, ele é quase do tamanho de uma almofada. E é isso. Minha indicação de hoje, altar portátil Witch Box da Mandrake Custom. Blessed Be, pessoal! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma